Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, cara, muita coisa no... Mano, sensacional, de verdade. Antes de tudo, mano, vamos ver aqui o resto da loja aqui nas duas primeiras avas são os novos itens. Aí tem aqui Marvel, vieram aqui skins ali da X-Force, tem mais uma da Marvel com as coisas do Deadpool, tem a aba destaque com, mano, muitas coisas da Ursinha, Assassina Atlética e Renegade de Fogo. Na diária tem aí a Imi e o Sargento da Faixa, cara, esse skin fazia muito tempo que eu não via na loja, não sei quanto, mas fazia aí um bom tempo. E tem algumas outras coisinhas ali que, ao meu ver, não tem muita relevância. De resto, cara, aqui a Monarca continua, por algum motivo colocaram aí os itens do Frankenstein, não sei porquê, e aqueles outros itens aí que não saem mais da loja. Cara, bora falar dos novos itens, cara. Do nada a Epic colocou isso aqui no jogo, que são duas skins do X-Men, cara. Primeiramente, tem aqui o Gambit. Eu não conheço muito sobre, não conheço muito sobre X-Men, eu já vi e tal, assistia bastante quando eu era um pouco menor, já vi os personagens, mas não sei quem são, não sei muito sobre eles. De qualquer forma, cara, olha essa skin aqui. Eu não sei qual das duas eu achei mais bonita, as duas estão sensacionais. Ambas custam aí seus 1.500 bucks, são da raridade Marvel. E esse daqui é o Gambit, a mochilinha dele são aí as cartas cinéticas, cara. Eu achei bonito, são cartinhas ali pegando fogo. A outra skin é a Vampira, mano. Olha esse skin, cara. Cara, isso aqui tá muito bonito, de verdade. Isso aqui tá muito, muito bonito. Como eu falei, 1.500 bucks também. A mochilinha dela é a Mansão X. Essa daqui é um holograma, cara. Não, não. Diga não às mochilas de holograma. E aí, por último, o cara tem aí o pacotão deles, que custa 2.100 V-Bucks. E vem uma tela de loading aí, de brinde. Que, cara, tá muito linda também. A tela ficou muito legal. Então, esse pacotão aqui tá num preço muito bom. Agora, tem aqui a segunda aba, que tem muitos acessórios, cara. Muito, muitos acessórios. Então, tem aqui de início o bastão B... Acho que é B0, BO, sei lá. Bastão BO. É uma picareta que eles dizem aqui que tem um golpe rápido. É uma picareta diferente. Não sei como vai funcionar. Mas, olha só. Ela funciona totalmente diferente do normal. Essa daqui é a picareta do Gambit, custando 800 V-Bucks. Tem aí a as do voo, que é o glider do Gambit. De surfar, de ficar em cima, parece bem legal também. Agora, a gente tem aqui o machado holográfico, que é a picareta da vampira. Essa daqui eu não curti, cara. Não me chamou atenção. Me custa 500 V-Bucks, ok. Tem aí também o glider dela, que é o pássaro negro. Também não me chamou muita atenção. É só uma nave ali dos X-Men normal. E tem aqui dois emotes, cara. Tem aí o cartas marcadas, que é o emote dele. Bem legal. Bem da hora. O emote bem baratinho. E tem aqui o tira-a-mão, que é o emote dela, hein. Creio eu. É, o emote dela. Cara, esse aqui também tá muito legal. Gostei mais desse aqui. Achei esse aqui mais interessante. Enfim. Esses são os novos itens. E aí, por último, tem aquele pacotão, que vem todos eles por 1.800 V-Bucks. Cara, tá um conjunto bem carinho. Mas os pacotes ali ajudam, hein, mano. Vou comprar tudo, quero mostrar tudo pra vocês. Então, é isso aqui. Antes, cara, de a gente comprar os nossos itens aí e de ir lá pro jogo, vale lembrar. Se você for comprar aí os novos itens, a Vampira, o Gambit ou qualquer outra coisa na loja. A loja tá, cara, recheadona. E não apoia ninguém. Quem considera usar meu código, o código Marcondes, que como eu sempre digo, cara, você dá aquele apoio imenso, gigantesco. É uma das melhores formas de você apoiar o canal. Você realmente me ajuda muito usando ele. E a cada 14 dias, se você quiser, ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, mano, vambora. Vamos comprar aqui primeiro os acessórios deles, que... Tá caro, cara. Tá caro, mas tá bom. Tá caro, mas é ok. Tá, dá pra comprar ali. Vamos ver. Eu quero mostrar tudo, cara. Como sempre, eu quero mostrar todos os itens aí que eu acho que é interessante, até porque são itens aí diferentes. E agora, vamos comprar ali o pacotão das skins, que tá sensacional também. E bora lá pro jogo dar uma olhada nos itens. E pronto, mano. Cheguei aqui. Essa é a primeira skin game. Cara, é óbvio que eu iria começar com a Vampira, porque, mano, a skin tá simplesmente espetacular. Eu acho que seja a skin que todos mais querem ver. Então, mano, tá aqui. Essa é a primeira skin, é a Vampira. Cara, eu tava esperando uma skin genérica, de verdade. Tava esperando aquela skin padrão, genérica. Mas, mano, ficou espetacular. O nível de detalhes das duas skins tá, assim, algo absurdo. Achei muito lindo toda a roupa dela. Essa jaqueta que ela usa é muito bonita. O cabelo com detalhe branco ali na frente. O rosto. A skin inteira tá, mano, perfeita. Muito, muito legal. Quanto a ser discreta ou não, eu não vou dizer que a Vampira é discreta, porque, cara, ela é um amarelo com verde bem chamativo. Então, no ponto de ser discreta, não é discreta. Mas eu não vejo problema. A skin é linda, cara. Não importa se ela é discreta ou não. Quanto à movimentação. O cabelo dela se move bem. Eu acho que quando eu tirar essa mochilinha horrível ali, ele vai se mover melhor. E a jaquetinha também se move ali um pouquinho. No geral, é uma movimentação bem básica. Bora falar aqui da mochilinha. Como eu falei, cara, horrível. É um holograma. Não aguento mais mochilas de holograma. Já falei pra vocês. É um tipo de mochila que eu nunca gostei, cara. Não acho legal. Então, passo e, mano, é só um círculo com um X no meio. Então, pra mim, nada demais. A picareta. Cara, não é uma picareta que eu vou usar. Ela é grande. Na minha opinião, não tem um estilo legal. Vai ser meio difícil encaixar alguma picareta com ela, porque a gente não tem, por exemplo, muitas ali que tenham amarelo e verde junto. No máximo, ali, vai ter uma que é verde ou uma que é amarelo. Mas, a picareta dela, pro preço, é uma picareta bem interessante, cara. O rastro dela é muito bonito. Ela solta ali uns tipos de hologramas, uns carcos no meio do caminho. O impacto também é bonito. O som é legal. Então, pra uma picareta de 500 bucks, ela tá ótima. De verdade, tá muito, muito boa. Vamos dar uma olhadinha aqui no som. Cara, como eu falei, é uma picareta que não me agradou, mas, pelo preço dela, sim, ela tá excelente. Tá muito, muito boa. Envelopamentos também é algo difícil, mas... Vambora. Coloquei aqui na primeira arma o do Doutor Destino, que eu acho que se encaixa... Olha que lindo o cabelo dela, cara. Tá muito bonito. Eu acho que se encaixa muito bem ali no estilo. Dá pra usar numa boa. Na 12, coloquei o das bolhas gosmentas. Também ficou legal. É um tom de verde bem próximo. Na sub, coloquei esse aqui do Tec, que, cara, ficou bonito. Não tem praticamente envelopamento na cor amarela. Esse daqui não é o mesmo tom de amarelo, mas ficou legal. E, por último, na Sniper, eu coloquei o do Sanguinário pra tentar combar com a jaquetinha dela e achei que ficou ok. Mano, o que eu mais gostei foi o das bolhas. É o que provavelmente eu vou usar, porque eu gosto muito desse envelopamento. Quanto à visibilidade, cara, é uma skin feminina, magrinha, bem limpa, sem detalhes poluídos na roupa, extremamente de boa. O cabelo dela é um pouquinho maior do que o normal, mas eu não vejo problema, cara. Eu achei bem tranquilo de usar aí de qualquer forma. A mochilinha não vai poluir nada, é só um holograma. Então, a visibilidade aí dos dois itens é ótima. Acho que tá sem problema algum. Antes da gente ir pra movimentação, cara, vamos dar aquela olhadinha no glider padrão. Acho que o glider foco é o do Gambit, mas vamos dar uma olhadinha no dela. Cara, o glider dela é real bem simples. Ela tira a nave do bolso de forma duvidosa, a nave tá dentro do bolso dela. E, ok, cara, é uma nave bem pequena, o propulsor dela faz um pouquinho de barulho, mas o que me chamou a atenção é que é uma nave bem pequena, então, se gliders grandes te incomodam, esse aqui não vai te atrapalhar. Então, mano, vamos lá agora sim dar uma olhadinha na movimentação dela. Cara, como eu falei pra vocês, a movimentação dela é bem de boa, não tem ali muitos detalhes que se movem, o foco, na minha opinião, tá no cabelo dela, e um pouquinho ali da jaqueta se move também. Vamos tirar aqui a mochilinha dela, só pra gente dar uma olhadinha ali como que fica assim. Cara, que skin linda. Olha o rosto dela, cara. Tá muito linda, real. Que skin muito, muito linda. Então, essa aqui é ela sem a sua mochilinha. Mil vezes melhor aquela mochilinha, não é legal. O cabelo, a movimentação ali é bem básica mesmo, então não é a mochila que tava atrapalhando, mas, no geral, na minha opinião, fica muito, muito mais interessante sem a mochila. E, por último, cara, antes de a gente colocar o Gambit, esse aqui é o emotizinho dela. Cara, é um emote muito legal, eu achei ele mais legal que o do Gambit, por exemplo, só que, na minha opinião, é um emote mais interessante de ser visto de fora, não assim de costas, porque a mão fica um pouco bugada ali, então é mais legal de você ver de frente, de você ver alguém fazendo. Mas, enfim, sem enrolar muito mais, cara, vamos lá equipar o Gambit. E prontinho, manos, já estou aqui com o Gambit. Cara, eu não vou usar a picareta antes do momento, vamos falar primeiramente da skin. E, por algum motivo, eu coloquei a mochilinha nele e não tá, vamos respawnar aqui rapidão. Mas, bora começar falando da skin. Eu achei ele muito lindo também, achei a skin muito legal. Vocês sabem, eu sempre curto mais skins masculinas, mas, dessa vez, cara, eu acho que eu gostei mais da Vampira. De qualquer forma, a dele tá muito linda, o cabelo dele tá legal, os detalhes tão legais. Esse sobretudo que ele usa tá com uma movimentação muito interessante, tá bem diferente do normal. Então, na minha opinião, tá tão legal quanto ela. Eu acho só que ela é um pouquinho mais bonita, mas tá tão legal quanto. Quanto a ser discreto, ele sim é discreto, ele não tem nada ali nele que chame atenção. Ele tem o sobretudo marrom, tem alguns detalhes em roxo na roupa, mas não é nada que chame atenção. E movimentação, como vocês já viram, o sobretudo dele se move muito, muito bem. Outro detalhe que é importante ressaltar, pelo que eu vi ali no lobby, não pode se usar capa com ele, porque esse sobretudo aí, de alguma forma, é considerado uma capa. Então, não pode colocar capa nele, pode colocar qualquer outra mochila. A mochilinha dele, quando eu bati o olho, eu pensei que fosse um holograma também. Deixa eu tirar a picareta da mão aqui, porque tá tampando um pouco. Quando eu bati o olho, eu pensei que fosse um holograma também, mas não é. São cartinhas mesmo ali, elas tão pegando fogo de fato. Então, é uma mochila legal, simplesinha e bem bonita. Cara, vamos logo pro ponto da picareta, que é o que eu quero ver. Eu acho que esse aqui é o foco. O saque dela já é algo incrível. Olha a forma que ele pega essa picareta. Cara, eu tenho mania de ficar pondo e tirando a arma assim, a picareta na mão. Então, mano, vai ser muito louco. Olha, o saque é muito da hora. E tá aqui a animação dela. Cara, de ser uma picareta mais rápida, eu não sei, até porque não faz muito sentido eles venderem algo que dê alguma vantagem. mas provavelmente vai ter vídeos aí mostrando, comparando a animação. De qualquer forma, a animação ficou muito, muito legal. Eu gostei muito, cara. Eu vou usar essa picareta aqui com muito skin. Combina com muita coisa, até porque ela é bem neutra. Então, a picareta tá real, muito legal. E esse aqui é o som dela, pra quem quiser dar uma olhada. Cara, sério mesmo. Se você tiver em dúvida entre uma das duas picaretas, eu acho que eu não preciso nem falar mais nada. Envelopamentos em primeiro lugar. Coloquei esse daqui, o desviangular sombrio. Ficou muito bom. Acho que encaixa total aí no tema dele. Na 12, coloquei o cristal da Luxo. Também ficou muito bom. Na sub, coloquei aí o do Midas das Sombras. Também ficou bem legal. Provavelmente eu vou usar esse aqui. E na Sniper, eu deixei ainda assim o do Sanguinário, porque da mesma forma que ela tem aquela jaquetinha marrom, ele também tem. Então, acho que ficou bem legal. O que eu mais curti, cara, foi o do Midas mesmo. É o que eu com certeza vou estar usando com ele. A mochilinha brilha bastante no escuro também. Quanto à visibilidade, cara, mesma coisa que eu disse pra ela, é uma skin masculina. Levo em consideração que tem o corpo masculino, mas é uma skin masculina ali o mais limpa possível. Não tem nada aqui que polua ou que vai te atrapalhar. O cabelinho dele é bem de boa, tudo dele é bem de boa. A mochilinha também extremamente tranquila. Os dois itens têm aí uma ótima visibilidade. Mais um item agora que eu tô curioso, cara, que é o glider. Quero muito ver se ele surfa de uma forma diferente, como que é. E é um glider bem bonito também, então só bora. Cara, a animação em cima do glider é a mesma, mas a forma que ele puxa ali o glider é muito legal. Ele joga uma carta pra frente e aí ele sobe em cima. Então, muito da hora, cara. Um glider limpo, um glider muito lindo. Acho que é o mais importante. é muito, muito bonito. Então, gostei, gostei muito, gostei muito mais do que o dela, por exemplo. Então, tá bem legal. Agora, vamos dar uma olhadinha aí na movimentação da skin, que é um ponto forte. E prontinho, manos, é isso aqui. Essa é a movimentação dele. Como eu falei, é um ponto forte, cara. Esse sobretudo dele ele é um ponto realmente muito forte, ele se move muito bem. Cara, é bem detalhado, tá muito legal realmente. Então, eu curti bastante. Vamos só dar uma olhadinha aqui nele sem a mochilinha agora, só pra gente ver no geral mesmo, não vai mudar muita coisa. Mas, enfim, esse aqui, ele sem a sua mochilinha. Já teve até um spoiler de level ali no começo, que a mochilinha não tinha aparecido. Mas, é isso, cara. Esse sobretudo dele ficou muito lindo. A textura do couro ficou bem legal. E, por último, antes dos combos, já enrolamos demais, mas esse aqui é o emote dele. Diferente do dela, esse daqui fica legal pra você mesmo olhando ali. O dela, como eu falei, é mais legal você ver alguém fazendo. Então, mano, é basicamente isso daqui, não vamos enrolar muito mais. Vamos lá pros combos. E pronto, mano, cheguei aqui. Agora, bora pros combos, cara. Antes de tudo aí, sugestões de picareta, cara. Pras duas skins ali já, já separei. Pra vampira, cara, é amarelo e verde, não tem muito como sair fora. Você pode colocar ali alguma coisinha marrom, alguma coisinha mais neutra, mas é amarelo e verde num geral. Pro Gambit, cara, o foco, na minha opinião, é roxo. Acho que fica legal você colocar algo em roxo pra dar um destaque com ele, mas você pode colocar ali também algumas coisinhas em marrom que sejam ali mais neutras. Agora, vamos pros combos, começando aqui com a vampira, que foi a primeira skin que eu mostrei. Coloquei aqui algumas várias mochilas que estão bem legais, então, bora mostrar ali da forma mais resumida pro vídeo não ficar longo. Então, começando pela DC, coloquei a aljava do arqueiro, da série Icones, o microfone do Bruno Mars, da lenda dos jogos, o Claptrap, coloquei também a erva verde, que obviamente tem que ser no estilo verde, e coloquei a proteção boreal. Da Marvel, coloquei o cálice do destino e as duas mochilas deles. Eu não sei aqui as mochilas da Marvel quais façam alguma referência ou tenham a ver de ser usadas com eles, então, coloquei aqui o cálice que eu achei bonito e as duas mochilas deles, obviamente. Do Star Wars, aí por último, a Ordem Jedi, porque é amarela. Coloquei também o Bambu da Panda, verde fica perfeito, ficha de ouro do John Wick, laço da ursinha aqui, cara, não pode faltar. Coloquei também o último suspiro do Caçador dos Céus, a Batera, é poluída, gigantesca, massa, aí cara, subiu de nível, mas o verde fica bem legal. A Bolsa Prática da Vega, o único estilo legal é o padrão, é o que eu recomendo pra vocês. Coloquei a Cabana Banana, a Calaveira da Rosa, no Reativo não vai ficar tão legal, o Jones e Cara de Pedra, coloquei também o Trevo Verde, tem aí o Saco das Sombras da Cicuta, o Plano de Jogo do Voyager Eterno, o estilo padrão, senão não vai ficar legal. Tem também aí a Número 1, que infelizmente, a gente ainda não tem o estilo amarelo, mas tem verde, então fica bem legal. E se você quiser o dourado aqui, também vai encaixar tranquilamente. Coloquei o Sol Dourado, Discoteca Dourada, como eu disse, algumas coisas em dourado ali ficam legais e dá pra usar tranquilo. Presente de Segunda Mão, tem as duas cores, então fica legal, coloquei também a Moda Angular da Adeline, o Laço do Aviso, se você não curte o Laço Padrão, esse daqui também é uma boa opção, as Asas da Dark, não é algo que eu usaria, porque polui total, mas se você curte, dá pra usar. Tem também a Carapaça, que é a mochilinha ali da Larva, ficou ok, coloquei a Bananinha, também bem bonitinha, e duas em comuns, tá aí o Emblema Holográfico, é verde, ok, dá pra usar, e por último, o Pacote Pato, que é amarelo, então acho que ok. Então é isso aqui, mano, esses foram os combos, e a mochila que eu mais curti, e foi o Trevo Verde, é a que eu com certeza usaria. Combos pra mochilinha dela, não coloquei tantas coisas assim, é uma mochila sem graça nenhuma, e é verde, então combina com bastante coisa, mas bora lá. Da DC, coloquei o Mutano, ok, da Lenda dos Jogos, coloquei a Kami, também ficou bem legal. Da Marvel, o Cable, acho interessante, porque ele é da X-Force, se eu não me engano, tem relação, tanto que eles estão na loja. Dominó, também, mesma coisa. O Gambit, obviamente, a Psylocke, também ali, da X-Force, tenho quase certeza que tenha a ver, posso estar falando besteira, mas enfim. E por último aí, a Vampira, também muito legal. Coloquei o Caçador dos Céus, ok, o Leviathan, ok, o Rex, também dá pra usar tranquilo, o Alphayat, combina ali o tom de cor, as skins menta, todas vão ficar bem legais, a que eu mais curti foi a Elfa, até coloquei ali pra mostrar também, Passageiro Sortudo, coloquei também o Devastação, pra mim, foi a mais legal. O Lorde X, dá pra você usar ali no seu estilo verde, que vai ficar interessante, a roupa, como eu sempre digo, vai da sua preferência. Líder da equipe de Sustos, bem bonita, coloquei também aí o Del, serve pra ele, e pra Siona, dá pra usar tranquilo. A Cicuta, bem bonitinha, também serve aí nos seus dois estilos, recomendo mais o preto. Coloquei também o Sintetizador, só que mal dá pra ver nas costas dele, então não usaria. Tem também a Adeline, a Bela Nevada, como eu falei, na minha opinião, ela é a skin menta que mais se encaixa, ficou muito legal. O Bryce também muito bom, coloquei também aí o Craniano, meio bizarro, mas ok. O Guacamole, seja ela ou a Feminina, vai ficar muito bom. A Kyra, recomendo no seu estilo padrão, verde combina muito bem. O Milho Manteiga, cara, isso aqui eu prefiro não comentar, cara, tá aí, quem quiser, tá aí. Coloquei também a Respingada, e por último, o Min Comum, que é a Luzes Noturnas, também ficou muito bom. Como eu falei, a skin que eu mais curti foi o Devastação, na minha opinião, é a melhor. Então, mano, é isso aqui, e vamos para os combos com o Gambit. E pronto, manos, voltei aqui, já separei os combos aí para o Gambit. Cara, os combos com ele ali se resumem em roxo, em um bege, cara, coisas bege, ficam muito legais ali, marrom, bege, fica muito legal, com esse sobretudo dele, mas eu curti bastante o roxo, que dá um destaque da hora, e querendo ou não, combina. Então, vamos lá, rapidão, da DC, cara, coloquei o Starro, achei que ficou muito bonito, mesmo sendo da DC, ficou bem legal, e coloquei a mochilinha do Mutano. Da Lenda dos Jogos, coloquei o Pingente da Reina, também bem legal, e da série, da série ícone, da série Marvel, eu coloquei a dele, a da Vampira, e a da Psylocke. Das Sombrias, eu coloquei as Asas do Anjo Caído, mas qualquer uma vai ficar legal. Tem a Altitude 200, muito bom, tem o mesmo tom de cor, o laço da ursinha, que não pode faltar. A mochila aí do Midas, cara, o único estilo que eu gostei foi o Sombra, o Padrão não fica legal, Spectro não fica legal, e o Dourado, acho que nem preciso falar nada. Coloquei também a Bolsa de Arma da Sofia, a Mochila de Gatinhos, aí também ficou muito boa, é neutra, bem simples, então fica legal. A Casa de Passarinho, essa daqui ficou muito boa, cara, porque tem o Marrom que combina, e o Roxo, então fica muito legal. Coloquei a Caveira Holográfica da Grimório, as Asas aí do Corvo da Cripta, que, mano, eu achei que tudo aqui combinou muito bem. O Dourado é um Dourado Escuro, então combina a cor das Asas, combina com esses detalhes que ele tem, então ficou muito legal. Coloquei as Estacas do Kelsior, Hora do Rango do Dogo, Katana da Michonne, também muito bom, tem aí o Pochete da Chloe, que, mano, ok, acho que dá pra usar também o Paquete de Viagem do Jones, no máximo o segundo estilo, fora isso não acho que fique legal. Livro de Feitiços, na minha opinião, é uma das mais legais, acho que encaixa muito bem aí no tema, nos detalhes dele, coloquei novamente a número 1, dessa vez, cara, dá pra você usar no rosa, dá pra você usar no roxo, e no máximo ali o rosa, o roxo com dourado, mas esse daqui eu não curti tanto assim, coloquei a Mochila da Sunny, a Mini Lua da Siona, tem também a Rancorosa do Maverick, o Retaguarda, gostei bastante com ele, a Runa da Ilusão também, na minha opinião, é uma das que mais se encaixam com ele, fica muito legal, Suturina da Renda, essa daqui eu passo total, coloquei também as Asas de Vidro da Corvina, não recomendo o estilo com brilho, acho que não fica tão bom, coloquei também a Bolsa de Arma aí, da Safari, Codre Corado da Assassina Atlética, coloquei também o Equipamento Plasmático da Julis, da Julis de Verão, Profundes também ficou muito bom, e por último, Paraquedas do Maximilian, que eu acho que combinou muito bem, com o sobretudo dele, a mochilinha que eu mais curti, foi o Livro de Feitiços, e realmente cara, como eu falei para vocês, não tem como usar capa com ele cara, nenhuma capa dá para equipar com ele, não acho que faça muito sentido, já que ele não tem uma capa, mas ok, como se com a mochilinha deles daqui, mano, não tem muito o que diferenciar, tudo que for rosa e roxo, vai ficar legal, então novamente mantive aí o Cable, a Dominó, eu não me lembro muito se tem a ver, mas enfim, eu acho que tem até porque eles voltaram junto, mas ok, está aí o Duende Verde, o próprio Gambit, coloquei também a Kate, que eu achei que ficou bonito, a Psylocke, ela ficou bem legal, e por último, a Vampira, linda demais, das Sombrias, coloquei a Power Shard, bem bonito, qualquer outra vai ficar legal, tem também o Ancestral, independente do estilo dele, vai ficar muito bonito, coloquei a Batedora Galaxy, o Corvo serve também para qualquer outra versão, a Ursinha, ficou muito lindo, cara, é rosa, não tem como ficar feio, Tempestuoso, bem legal, coloquei também a Bombardeira Surfista Noturna, coloquei a Bombardeira Tempestelar, Crepúsculo, o Dentento, a Espinhos do Amor, e mano, dá para você usar em qualquer um dos seus dois estilos, que vai ficar muito legal, coloquei aí o Sinuca, o Lobo Ardente, para mim, foi a melhor, não tem como, é exatamente o mesmo tom de cor, combinou muito bem, o Midas das Sombras aí, também muito bonitinho, cara, muito legal, acho que encaixou tranquilo, coloquei também o Luminous, coloquei aí a Felina, tem que ser no seu estilo padrão, então não vai ficar legal, a Wonder também achei que ok, coloquei a Adorável, Atacante Brilhante, serve também para a versão masculina, tem aí a Cardíaca, eu recomendo mais o estilo preto, que eu acho que dá um contraste legal, coloquei a Flocada, a Complexa, eu achei interessante mostrar a Rainha de Copas, mesmo ela não tendo rosa, porque eu acho que encaixa no tema, e por último, o Min Comum, que é a Guarda de Reconhecimento, então esses foram os combos, a que eu mais curti foi o Lobo Ardente, acho que ficou perfeito com ele, então manos, é isso aqui, vamos lá para o Lobby finalizar o vídeo, para eu falar para vocês o que eu achei, prontinho manos, já cheguei aqui no Lobby, agora eu vou falar para vocês o que eu achei, começando ali na ordem, que os itens estão na loja, então vamos falar primeiro do Gambit, cara, eu achei lindo, vocês sabem, eu sempre escolho a skin masculina, sempre gosto mais da skin masculina, eu achei muito lindo, gostei muito do cabelo dele, ele tem um cabelo diferente, ele tem detalhes diferentes, esse sobretudo, na minha opinião, é o ponto forte, ele tem uma movimentação ali perfeita, que nenhum outro item tinha, e a textura de couro, tudo ficou muito legal, eu gostei demais dele, mas, se fosse para escolher apenas um deles, eu escolheria a Vampira, mas como eu disse, os dois estão lindos da mesma forma, os dois estão legais da mesma forma, eu só gostei um pouquinho mais dela, a mochila dele também está muito mais interessante, agora, falando dela, eu achei muito legal, toda a roupa dela, uma roupa bem diferente, é uma roupa legal, a jaquetinha dela também ficou muito bonita, ela é bem parecida com a do Gambit, só que num tamanho menor, então, também ficou muito legal, o cabelo ficou perfeito, o rosto dela ficou muito legal, então, eu gostei demais, eu gostei demais das duas, mas, como eu falei, se eu tivesse escolhido uma, eu escolhi a ela, a mochila dela, eu passo, não curti, agora, quanto ao pacotão, vai aí do que você acha, o preço dele está muito bom, se você gostou das duas skins, compra ele, que está muito legal, e ainda vem aquela tela de load bem bonita, agora, bora falar dos acessórios, a picareta dele, absurda, eu não acho que ela seja mais rápida, ali na loja, eu não sei porque, diz que ela é mais rápida, mas eu não acho, acho que no final é tudo a mesma coisa, mas, só pelo fato de ter um saque diferente, uma animação diferente, eu achei o saque dela muito louco, que ele dá uma girada ali no bastão, na minha opinião, vale muito a pena, o glider dele também vale muito a pena, agora, quanto ao glider dela, não gostei, não acho que vale a pena, é um glider extremamente simples e barulhento, a picareta dela também, não curti, por mais que seja ali, uma picareta que tenha uma animação muito bonita, é um rastro, na verdade, muito bonito, o impacto muito bonito, o som é bom, não fui com o estilo da picareta, cara, eu acho que para uma picareta de 500 bucks, está num preço muito legal, se você gostou, sim, vale a pena, mas eu não curti, por mim, não vale a pena, e os dois emotes, mano, são indiferentes, se você curtiu, pode comprar numa boa, é bem baratinho, bem legal, quanto ao pacotão dos itens aí, dos acessórios, cara, vai de você, se você acha que vale a pena ou não, acho que se você for comprar o glider e a picareta dele, já está valendo a pena, que o preço vai ficar ali bem próximo, ou vai dar o preço, então, vai aí do seu gosto, enfim, cara, isso daqui, gostei demais dos itens, para mim, são aí um dos melhores itens da DC, eu sei que eu digo isso várias vezes, mas conforme vai saindo novos itens, a gente vai gostando dos novos itens, mudando de opinião, enfim, achei muito, muito legal mesmo, e como o Kla falou ali, use o código Marcones, então, mano, é isso aqui, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreve para dar aquela ajuda, e por último, se você for comprar aí os novos itens do Gambit, ou a Vampira, ou até mesmo qualquer outra coisa na loja, tem muita coisa legal na loja, considera usar meu código, o código Marcones, que como eu sempre digo, mano, você dá aquele apoio imenso, você realmente me ajuda muito, você me deixa feliz demais usando esse código, e é isso, mano, até o próximo vídeo, e... tamo junto!